A minha vida Eu preciso andar Todo dia Pra escapar Da mentira Dos meus desejos Por seus beijos Os meus sonhos Eu vou pro mundo acordar E perseguir O meu sonho Faz a realidade que vem Depois Não é bem aquela Que eu planejei Eu quero ser primário 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 O G, O G, O G, O G. O G, O G, O G.